Uma forte massa de ar seco ainda predomina por todas as áreas da região sul do país nesta quinta-feira. Uma frente fria passou recentemente por alto mar na altura da costa do Rio Grande do Sul e conseguiu mudar a direção dos ventos. Por isso, nesta quinta-feira, aumenta a nebulosidade sobre o extremo sul gaúcho, inclusive na região de Pelotas, mas mesmo assim não chove. Todas as outras áreas seguem com sol forte e tempo firme, sem expectativa de chuva. O que continua chamando a atenção são os níveis de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Em Porto Alegre, a mínima é de 18 e a máxima é de 31 graus e em Florianópolis, mínima também de 18 e máxima de 30 graus.